Foi derramado muito sangue inocente neste estado oferecido ao próprio diabo. Com esse triste evento que vem castigando o Rio Grande do Sul, muitas indagações estão permeando a mente dos brasileiros. Muitos religiosos estão tentando achar um motivo pelo qual isso está acontecendo no Rio Grande do Sul. E várias hipóteses estão surgindo para dizer o motivo de tão grande catástrofe. Tem viralizado nas redes sociais um vídeo de um pastor que recebeu a revelação da sua própria morte. O pastor Luiz Antônio está sendo muito falado nos dias de hoje porque entregou uma suposta profecia para o Rio Grande do Sul. Ele teve a sua vida ceifada no ano de 2017, após sofrer um acidente com um avião. O interessante é que meses antes da sua partida, nos Gideões Missionários da Última Hora em uma pregação, o pastor Luiz Antônio contou a revelação da sua partida aonde Deus mostrava para ele tudo o que ia acontecer. Confira! Nesses dias que eu tive um arrebatamento de espírito, era uma madrugada, eu estava em casa. Após orar por alguns momentos, fui deitar-me e não dormir. O Senhor me arrebatou em espírito. Acordei-me pela madrugada em prantos, não pela tristeza da experiência. Mas, pastor Reuel, porque lá onde eu estive estava tão bom. Mas nesta visão de arrebatamento que eu tive, o Senhor me levou e me mostrou duas situações distintas. Eu vi dezenas e centenas de pessoas mortas, enroladas em alguma coisa que eu não consegui discernir, que eram levadas para um lugar estranho e escuro. Enquanto eu caminhava lá, eu me sentia tão bem. Mas chegou o momento que eu cheguei no lugar alto e quem estava comigo disse, volta. Meses depois dessa mensagem, o pastor Luiz Antônio partiu exatamente da forma que Deus o mostrou em sonhos. Mas antes dele partir, ele também entregou uma mensagem ao Rio Grande do Sul. E essa mensagem você vai ver agora. Você vai assistir esse vídeo agora. Antes, eu só quero pedir para você, para que você se inscreva aqui em nosso canal. Ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir, isso é muito importante e nos apoia. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Nós gaúchos precisamos conhecer a realidade do nosso estado. E para a nossa tristeza, para a nossa vergonha, para a vergonha dos crentes, para a vergonha dos pastores, para a vergonha dos pregadores, dos evangelistas, para a vergonha daqueles que se dizem realmente apaixonados por almas, o nosso estado apresenta o menor índice de evangélicos em todo o Brasil. Para que os senhores tenham uma ideia da seriedade da nossa situação, nós perdemos para o Piauí, que é o estado mais pobre da federação, e tem 5% de crentes. O Rio Grande do Sul tem 3,5% de evangélicos. E uma das coisas que me preocupam, é que o nosso orgulho gaúcho, em vez de diminuir, parece que aumenta. Parece que aumenta. Agora, no 20 de setembro, a tradição gaúcha, parece que foi avivada e reavivada, como nunca antes, e nós crentes ficamos batendo palma, achando que isso é normal. Isto não é. A nossa tradição gaúcha tem os bons aspectos, tem alguns bons aspectos, mas muitos aspectos da nossa tradição gaúcha, compromete o nosso estado, com um passado de oferecimento a ídolos. Foi derramado muito sangue inocente, neste estado oferecido ao próprio diabo. E nós, crentes gaúchos, estamos achando que está tudo bem. Não está, não, senhores. Deus precisa fazer alguma coisa diferente no nosso estado. Eu sou profeta de Deus nesta terra, e antes de ter compromisso com respeitos humanos, eu tenho compromisso com Deus. Mas a nossa igreja tem que assumir uma outra postura. Alguma coisa está errada conosco, e os senhores saibam que houve um profeta de Deus que levantou para avisar isto. Já há algumas igrejas no centro do país, em São Paulo, e Minas Gerais, e Rio de Janeiro, algumas outras denominações grandes, que estão preparando um projeto missionário para invadir o Rio Grande do Sul. E há alguns ministérios da Assembleia de Deus, lá no centro do país, que também estão preparando. Os senhores imaginem que vergonha isto para nós. Um estado rico, culto, conhecido pela sua independência, vergonhosamente, vergonhosamente. E hoje é um gaúcho que está falando, não é alguém que vai lá, porque se vem alguém de fora, os gaúchos não gostam. Nós nos conhecemos, não é, pastor Pedro? Nós somos um povo complicado, orgulhoso, altivo, soberbo, cheio de mania. Deus tem que quebrar este nosso orgulho. Tem que desfazer para que o Espírito de Deus possa agir. Gaúcho tem a mania de matar no peito, se achar superior aos outros. Nós somos miseráveis, pobres, cegos, nus. Precisamos urgente de uma ação poderosa do Espírito de Deus sobre a nossa vida. O homem que virá pregar amanhã, pastor Claudio Gama, é um dos maiores profetas e deus desta nação. Gama já esteve pregando em Voti, é um querido servo de Deus, um homem extremamente ungido. Mas eu sei que pela ética, pela postura de irmão Gama, ele não vai falar isto aqui amanhã. Então vocês me trouxeram e suportem para mim mesmo falar. Deus tem que mudar a nossa história. Deus tem que sacudir os nossos púlpitos. Deus tem que sacudir os nossos corações, as nossas vidas. Está na hora do obreiro gaúcho deixar do seu orgulho, tomar menos chimarrão, jejuar mais, orar mais, chorar mais, clamar mais, colocar o rosto no pó. Parabéns aos irmãos do Jogral, que tiveram coragem de apresentar aqui a situação do Rio Grande do Sul. É gritante, senhores. É vergonhosa a nossa situação. E nós acomodados, achando que está tudo bem. Não está, não está mal. Nós somos a menor Assembleia de Deus da federação Em termos percentuais Onde o espiritismo mais cresce No Brasil é no Rio Grande do Sul Onde mais casas de adoração A satanás estão sendo implantadas Nos últimos anos É no Rio Grande do Sul Aonde Os centros onde mais os demônios Têm operado e têm aportado São Leopoldo Pelotas, Rio Grande E algumas cidades do interior Onde o ateísmo O estado mais ateu do Brasil É o Rio Grande do Sul Com o maior índice de ateus O maior índice de céticos Que não creem em nada Está no Rio Grande do Sul E nós aqui batendo o peito E o Espírito de Deus gemendo entre nós Clame por misericórdia esta noite Eu estou indignado Eu sou um pastor indignado Eu sou um pregador indignado Com esta situação Mas eu creio que Deus vai mudar esta história Para a glória do Senhor Quem crê na promessa de Deus Levante a sua mão Quem crê Quem crê Quem crê Você chegou até aqui neste vídeo Eu quero dizer para você Que é um prazer muito grande Ter você por aqui Se não for pedir demais Se inscreva em nosso canal Ative o sininho E coloque para receber Todas as nossas notificações Dê um toque no botão curtir Isso é muito importante E nos apoia Esse é o canal Mover Gospel E eu espero por você aqui No próximo vídeo